O aumento dos casos de covid-19 e também de síndromes respiratórias em Chapada dos Guimarães motivou a vereadora Fabiana e também o vereador Quinho a requererem à administração municipal a criação de um novo centro de atendimento à covid-19. O documento foi protocolado na semana passada, mas os parlamentares ainda não obtiveram resposta da Prefeitura. Segundo o boletim epidemiológico divulgado na noite de segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, 262 pessoas já foram contaminadas pela covid-19 somente neste ano de 2022 e atualmente 215 pessoas estão em isolamento domiciliar e outras três estão internadas na UPA. A vereadora Fabiana disse à TV Chapada que a UPA está apresentando superlotação e por isso o centro de atendimento irá preservar demais pacientes e também a equipe de saúde. Já a Secretária de Saúde disse que a lotação foi pontual devido a casos de emergência e que ainda não há necessidade deste novo espaço. Foram muitas reclamações, muitas ligações, mensagens do WhatsApp e passamos aqui na frente realmente a demanda estava muito grande, inclusive ontem não tinha nem vaga para estacionamento de carro, de veículo e isso nos deixou muito preocupados. À medida que nós tomamos, na semana passada foi encaminhada um ofício assinado pela vereadora Fabiana e vereador Quinho pedindo a abertura de um ponto de atendimento para pacientes com sintomas gripais porque é muito preocupante a mistura de quem está com sintomas e quem não está e está sendo todos atendidos no mesmo local, na UPA aonde tem que parar o atendimento para atender ocorrências de urgência e onde fica tudo misturado. Hoje eu não vejo mais um centro de Covid. Se as unidades estiverem funcionando bem, porque hoje são problemas respiratórios, pode ser Covid, pode ser gripe então a gente se tivesse pensar, não mais só o centro de Covid, em ter um fluxo que atenda a demanda dos problemas respiratórios ou dentro da unidade ou em outro espaço, se tumultuar muito, se isso aumentar demais, colapsar nossas unidades a gente vê ainda que as pessoas precisam procurar mais as unidades, né, antes de vir na UPA, que é uma unidade de urgência e emergência mas colapsando as nossas unidades, a gente vendo que as pessoas não estão conseguindo ser atendidas a gente pode pensar num espaço, né, para atender essas síndromes respiratórias que pode ser a gripe, né, e pode ser também Covid. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.